O que é que tu acaba de fazer com ele? Eu aumentei do esmal, com raiz de seis, saí betando no flop, chequei o turn, ele atirou, e no River ele colocou tudo, eu pensei muito, mas no final deu um esmal. Excelente leitura, né? Obrigado. Yuri, vamos ter um jogo aí.